Olá, eu sou o Thiago do canal do Consultor e convido vocês hoje para falar sobre dois temas. Talvez você vê no vídeo e fala assim, pô, por que você não separou e fez um tema em um vídeo, outro tema em outro vídeo? Mas é difícil explicar esses dois temas sem citar um ao outro, sem ter conexão entre os dois. Nós estamos falando de forecast e de budget. Vamos lá, vamos começar traduzindo, o que é legal traduzir do inglês para o português, para você entender melhor, até para quem tem dificuldade com o inglês, também entender de maneira mais fácil. Forecast, no pé da letra, é previsão, só que na parte empresarial a gente chama de previsão ajustada, tá? E budget é o orçamento. Por que os dois andam juntos? Porque quando você bola um orçamento, provavelmente você vai fazer previsões dele, e muitas vezes você tem que fazer ajustes, porque você já ultrapassou os limites. Eu vou explicar com mais calma para você entender. Eu vou fazer um exemplo para você entender na parte financeira, porque ele atua tanto no financeiro, como no marketing, em vendas, na parte administrativa. Então eu vou fazer um exemplo em cada setor, para você entender como funciona, tá? Só para entender, budget é um orçamento que você determina, e você pode determinar por um período. Normalmente a gente fala, budget é o orçamento, e por um período estático, digamos. Vamos trabalhar de forma anual para você entender melhor. Você faz um planejamento em janeiro, com um orçamento, que vai durar até dezembro. Então quando você fala de budget e orçamento, você vai determinar por um período. O forecast são as mudanças que o percurso vai te dando mês a mês, sem sair do orçamento, sem sair do budget, tá? Mas vamos fazer a aplicação disso no dia a dia. Vamos lá, por exemplo, no financeiro. Digamos que você tem um planejamento, você fez um budget de investimento, para gastar com a parte de conta de luz, com telefone, com internet, digamos mil reais por mês dentro da tua empresa. Aí então se você analisar, que é de janeiro a dezembro, nós estamos falando de 12 mil de budget. Chegou em março, você já gastou 5 mil reais do que era para ter gasto apenas 3. Então você vai fazer uma planilha, você vai pegar uma planilha, vai dividir essa diferença pelos outros meses, e nós vamos chamar essa planilha de forecast. Porque o forecast vai pegar exatamente o que falta, e vai dividir para você ter que compensar esse uso a mais no começo, nos últimos meses, para você não estourar o orçamento. Então o forecast sempre vai fazer esses ajustes, seja para mais, por exemplo, se você gastou mais do que pode, vai ter que diminuir o investimento. Ou para menos, se você gastou menos, você tem gordura para você investir. Então esse é um exemplo no financeiro. No marketing seria um exemplo diferente. Por exemplo, imagina que você tem uma empresa, e que você vai investir durante de janeiro a dezembro em marketing digital. Digamos que o seu budget final é de 36 mil, ou seja, 3 mil ao mês. Digamos que em agosto você já gastou 32 mil dos 36, faltando 4 meses. Então sobrou apenas 4 mil reais para o restante do ano. Então você vai pegar o quê? Você vai chegar a fazer uma planilha de forecast, vai colocar o que faltou de meses, e dividir com o que sobra do orçamento. E você vai ter que se adequar. Se você gastou 32, agora você vai ter que gastar mil por mês, para você não estourar o orçamento, que é o budget. Digamos também na parte de vendas, vamos lá. Digamos que você tem uma empresa que fatura aí 20 mil por mês em média, se você dividir a média do ano, 20 milhões por mês. Então se você fatura isso em média, você vai fazer um orçamento manual de 240 milhões. Digamos que no primeiro mês você vende 15 milhões, vai faltar 5. E se daí você faz um forecast, os outros meses você divide essa diferença de 5 mil por mês. Digamos que no segundo mês você vende 15 novamente, vai faltar mais 5. Você vai pegar toda a diferença e vai dividir por mês. No outro mês, digamos que em março você arrebentou, você vendeu 30. O que sobrou você vai dividir por os outros 9 meses. E assim mês a mês. Porque é mais fácil para você administrar isso e monitorar. Porque aí chega no final do período, você não estoura nem para menos, nem para mais. E se possível na venda você pode estourar para mais. Dá legal que você vende a mais, né? Mas vender a menos para venda é prejuízo. E gastar mais no financeiro é também prejuízo. Quando a gente fala de vendas, eu costumo falar que o forecast ajuda em 3 setores bacanas. Que é, primeiro, previsão de receita. Você vai ter previsão de receita que você vai ter durante esse período. Isso é bacana. Você também trabalha com a expectativa. Pô, você sabe que você tem que vender 240 milhões baseados em dados que você já tem do ano anterior ou dos anos anteriores. Você traz para a equipe. E você trabalha mês a mês a expectativa de mês a mês. Ó, no mês passado, nesse mês, no ano passado, nós vendemos tanto. No nosso forecast, nós temos que vender um pouquinho a mais para igualar o que nós tivemos prejuízo. Ou se não, não. Nós podemos acumular uma gordura a mais para os meses que tem baixa sazonalidade. Então, isso ajuda também na parte expectativa. E sem contar que como você vai trabalhando mês a mês, número a número, você consegue entender até o perfil melhor do teu cliente. Você consegue entender até melhor qual o teu cliente, qual a frequência que ele compra. Talvez você pode trabalhar até a frequência da recompra. Isso ajuda bastante através do forecast. Mas isso é tranquilo. O forecast sempre vai ser um ajuste durante o período. Existe um termo também utilizado que chama-se Rolling Budget, Rolling Forecast. Que é o quê? Digamos que você fez um planejamento de janeiro a dezembro. Chegou em junho, você não bateu nada. Isso você sabe que vai estourar o orçamento. Você não conseguiu cumprir nada dentro do teu orçamento. Aí você fala assim, pô, eu vou replanejar, porque não adianta eu me tampar os olhos sabendo que não vai dar certo. Então, melhor talvez eu me organizar sabendo mais informações. Talvez a minha organização seja melhor. Só que você não precisa exatamente fazer um planejamento de julho a dezembro. Você pode fazer de junho a maio do ano que vem. Então, ao invés de você fazer um budget para esse final de ano, você faz um budget completo que a gente chama de Rolling Budget. Que é prorrogar para mais um ano, para mais um período. Esse período pode ser três meses, pode ser seis meses, pode ser um ano. Mas aí você está dobrando o período, mesmo que ele está incompleto. Você não chegou a terminar o primeiro período planejado. Isso é por isso que chama de Rolling Budget e Rolling Forecast. Eu acho que deve ter ficado mais claro. Se tiver dúvida também, preste aqui embaixo no nosso formulário do canal. e manda suas dúvidas, suas dicas, suas sugestões. Se tiver também dúvida maior, você pode entrar no nosso site no canal do consultor.com.br e mandar uma mensagem ou um e-mail que nós respondemos e eu te orientamos. E se você gostou do vídeo, eu peço que você curta. E se você gostou bastante, se inscreva no canal. Eu vou ficando então por aqui. Convido você sempre a visitar o canal para ver novos vídeos. E fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.